Esse é Mike Howell e ele tá em uma sala de interrogatório. Seu corpo tá cheio de feridas. O silêncio é cortado pelo barulho da porta abrindo. Um agente entra na sala. O homem, com muita calma, vai colocando fotos em cima da mesa. Numa sala do lado, um homem chamado Kruger assiste. Nas fotos estão evidências de crimes que aconteceram nos últimos dias. Ao olhar as imagens, Mike encara o agente relembrando cada momento. Há três dias atrás, ele era apenas um morador de Lima, que fica no estado da Virgínia do Norte, vivendo com Phoebe, sua namorada. Os dois sempre tiveram uma vida difícil, mas tudo mudou depois que se conheceram. Mike a ama tanto que sente não conseguir lembrar como a sua vida era antes dela. Por meses, Mike juntou o seu salário pra comprar uma aliança e criou coragem pra enfrentar o seu pavor de sair da sua cidade. Pra fazer o pedido perfeito em uma viagem pro Havaí. Os dois chegaram a juntar as suas coisas e tudo mais. Só que na hora ali, Mike não aguentou e passou mal no banheiro do aeroporto. E deixou a namorada esperando até o avião sair. Phoebe ficou triste com isso, só que ele não fez por mal. Mesmo assim, por mais que os dois entendam a situação de Mike, no caminho de volta ele pede desculpas por ter feito aquilo. Ele diz que achou que conseguiria lidar com os surtos. E Phoebe tenta o acalmar. Só que ele tá triste porque planejou o pedido na viagem, mas acabou dando errado. A conversa dos dois é cortada por um carro da polícia. O policial se aproxima e cumprimenta os dois pelo nome. Ele pergunta sobre a viagem e questiona Mike se ele teve mais um episódio tentando sair da cidade. De volta em casa, Phoebe começa a desfazer as malas, enquanto Mike faz um omelete pra tentar se desculpar. Ver as roupas da viagem deixa Phoebe triste e ela não fica muito animada quando ele fala da comida. Em uma segunda tentativa, ele coloca um disco de vinil com a música favorita dela pra tocar. Isso acaba funcionando. Phoebe responde com um sorriso. Mike senta no sofá da sala e fica admirando a aliança, decidindo pedir ela em casamento naquela hora. Nisso, ele se distrai e deixa a comida queimar. Phoebe vai tirar a frigideira do fogo e queima sua mão pegando cabo de metal. Mike deu vários vacilos naquele dia e Phoebe pede pra ficar em paz. Pra sair de casa, Mike decide ir trabalhar. Ele é caixa de um mercadinho no turno da madrugada. Na maior parte do tempo, ele fica desenhando em seu caderno. E naquele dia, se sentiu inspirado pra escrever uma história. No intervalo, ele liga pra Phoebe e conta o que fez. Enquanto trabalha, ele é observado por um satélite da CIA. Victoria Lester tá observando a ficha de um projeto ultra-secreto da CIA. Só que a maior parte do texto foi censurada. Deixando ali só as palavras carro, melão, Harry e Potter. Victoria fica revoltada com o arquivo, questionando o ponto de ainda guardar o documento daquele jeito. Pete entra na sala pra conversar com ela, só que os dois são parados pelo toque de um telefone. Ao atender, uma voz distorcida anuncia que o ataque a Mike Hallwell foi autorizado. Victoria se irrita, dizendo que eles prometeram não ir atrás dele. A voz só ordena que ela não interfira. Mike passa a noite com Phoebe, contando mais sobre a história que ele fez e ela incentiva ele a produzir mais. Ele diz que não sente vontade de fazer isso. Não muito longe dali, um acidente de carro aconteceu. Mike questiona se esse jeito dela não tá segurando ela na vida, comparando ela ao carro e ele à árvore. Ela discorda totalmente dele e reafirma o seu amor. No dia seguinte, Victoria se encontra com o agente Andrian Yates. Ela se questiona sobre a ordem de atacar Mike, dizendo que eles investiram muito pra criação daquele projeto pra jogar fora desse jeito. Só que pra Andrian as coisas são bem diferentes. Pra ele, Mike é um problema porque tá sempre tentando sair da cidade mesmo com a fobia. Victoria diz que isso não é motivo suficiente pra tirar a vida de uma pessoa, só que ele o vê como uma propriedade da CIA. Isso deixa a mulher enfurecida, mas ela é expulsa da sala por Andrian. Naquele dia, Mike acordou e se encontrou com um cara pra comprar fogos de artifício ilegais. Ele planeja utilizar na sua nova ideia de proposta. Depois disso, ele foi pro trabalho fazer hora extra. Quando o final da tarde chega, Victoria vai até o mercadinho. Na hora de pagar, ela começa a sussurrar alguns códigos. Mike fica perdidaço. Ela diz pra ele prestar atenção e repete o código de ativação. As suas palavras começam a ecoar na mente dele. Algo dentro dele é ativado. Ou será que não? Porque Mike continua perdido. Victoria fica chateada com isso, se desculpando dizendo que ela tentou. Mais tarde, na hora que preparava um miojo no seu intervalo, Mike acha que viu alguém no seu carro. Ele vai até o lado de fora e nota que dois caras estavam mexendo nele. Os homens atacam Mike, mas ele já tinha sido ativado. Sem qualquer dificuldade, ele acaba com os dois agentes e quando termina, volta ao normal sem entender como é que ele conseguiu fazer aquilo tudo. Ele solta a colher suja de sangue no chão e liga pra Phoebe. Ela vai até lá e fica tão confusa quanto ele. Antes que possam fazer algo, a polícia chega. Um agente comunica pra Andrian que os outros dois foram aniquilados por Mike usando apenas uma colher. O agente diz não entender como isso é possível. Mas Andrian diz que Mike deve ter sido ativado por Victoria. Ele ordena que coloque a cidade em quarentena. E pra resolver o problema de Mike, Andrian decide levar mais a sério enviando dois agentes, a Guindaste e o Risada, pra delegacia. Os dois são levados a um interrogatório com aquele mesmo policial. Do lado de fora, os assassinos se aproximam. Mike e Phoebe são levados pra cela quando as sirenes começam a disparar. Isso porque um dos agentes inimigos invadiu o local com uma metralhadora pela frente chamando a atenção e o outro foi até as celas pelo fundo. Mike é cercado e Phoebe avança pra defender o ataque do Risada, mas perde pra ele. Risada coloca Mike contra a parede e começa, adivinha só, a rir. Com a adrenalina em seu corpo, Mike é ativado mais uma vez e reage lutando ao lado de Phoebe. Ao mesmo tempo, Guindaste avança metralhando os policiais, cercando eles na sala e levando um a um. Ele transforma a delegacia num queijo suíço e se prepara pra acabar com o policial que interrogava Mike. Na cela, ele e Risada brigam. Mike derruba ele no chão e enche Risada de porrada. Utilizando a algema de soco inglês, eles prendem um homem na cela e saem correndo. Já Guindaste tá prestes a atirar no policial, mas as luzes voltam e ela percebe Mike correndo pelas câmeras. Guindaste atira nele através das janelas, mas é algemada a uma cadeira pelo policial. Ela o finaliza e persegue eles. Ela arremessa uma granada, só que Mike pega ela com a mão e joga de volta. Ainda ativado, Mike vai até a gente e a elimina com golpes ágeis e brutais. O casal sai correndo, mas fugir da cidade vai ser impossível. Em uma das entradas, Victoria chega com seu carro e nota o bloqueio. Ela telefona pra Andrian, que atende de um helicóptero. Ela questiona ele sobre o bloqueio, e Andrian conta que colocou a cidade em quarentena por conta de uma epidemia, e que ninguém vai poder sair de lá. Andrian condena Victoria por ter ativado Mike, porque isso já custou a vida de várias pessoas. E ela o critica, dizendo que isso só tá acontecendo porque ele tá quebrando um acordo. Mike e Phoebe voltam pro carro, mas param no caminho pra discutir sobre qual seria o plano a seguir. Só que começam a brigar. A discussão ganhou tempo suficiente pra que eles vencessem o temporizador da bomba, que os agentes tinham colocado no carro de Mike mais cedo. Assustados, os dois só decidem sair dali logo. Nesse momento, Victoria chega na delegacia e encontra os estragos da luta. Ela pega seu telefone e liga pra Pete, contando pra ele sobre a sua traição a uma ordem direta, o que faz dele um cúmplice. Ela pede pra que ele consiga uma arma e informações sobre os agentes que estão sendo enviados atrás de Mike. Pete é relutante de início, mas Victoria insiste, dizendo que sua vida tá em jogo. E ele aceita ajudar. Já Mike e Phoebe seguiam com o carro dela até a casa de Rose, o cara que vendeu os fogos de artifício mais cedo. Aparentemente, ele é um bandidão, e Mike diz que ele tem armas pra eles se defenderem de novos ataques. Quando estacionam, Mike revive várias memórias da infância e acha que tá tendo alguma crise por estar em choque. Porque além dos flashes, ele diz não lembrar nada da sua vida. Nada mesmo. Phoebe vê que ele tá ansioso e só diz pra continuarem. Os dois seguem até a casa de Rose e se encontram com ele, que aparece armado vestindo uma máscara de gás. Ao ver que eram conhecidos, ele manda irem rápido pra dentro da casa. Andrian chega de helicóptero à cidade. Ele fica bravo com o tamanho da base montada em um mercado, porque diz que queria uma missão discreta. Ele pede pra ver os acessórios pra missão e se encontra com um grupo de jovens sentados em um caminhão. Entre eles está a risada, que sobreviveu ao incêndio na delegacia e diz querer vingança, porque Mike arrancou seus dentes. Já o próprio Mike tá tentando convencer Rose a deixar ele se esconder na sua casa, mas o amigo tem medo de acabar pegando a doença. Ele já tá abrigando outros dois amigos e não quer mais problemas. Acontece que Rose tá muito assustado com as ordens de quarentena, algo que Mike e Phoebe não ficaram sabendo por estarem na cadeia. Eles ficam confusos com a doença e Rose ri perguntando onde eles estavam, porque a televisão só fala sobre isso. Rose liga a TV pra mostrar o jornal. Dessa vez eles apresentam novas informações, trazendo imagens dos pacientes Zero, que no caso seriam Mike e Victoria. Saber disso deixa Rose bem ansioso. Mike tenta dizer que tem algo estranho acontecendo, e ele tá matando pessoas a noite toda, mas isso só piora. Rose aponta sua arma, só que Mike rapidamente tira ela de sua mão com um movimento preciso. Isso espanta ele, e ele passa a acreditar em Mike. Ainda assim, Rose prende Mike no porão. Victoria recebe seus documentos mostrando que Andrian tá usando pacientes de um hospício como cobaias, pra transformá-los em assassinos. Pete recebe uma ligação de Andrian que diz saber sobre a ajuda a uma traidora. Isso faz ele se recusar a continuar a ajudar. Já na casa de Rose, os agentes estão enchendo o local com gás venenoso pra pegar Mike. Outro agente invade a casa, e acaba com Rose e seus amigos. Depois ele vai até Mike, que já sente os efeitos do gás e eles começam a lutar. Mike ganha briga e Phoebe consegue roubar a máscara e a arma do agente. Na saída ela atira no outro, que ficou do lado de fora colocando gás. Mike começa a sentir o veneno e Phoebe vai até o corpo do agente caído, pra pegar um antídoto. Ele diz que tá com sono, mas ela tenta impedir Mike de dormir, falando que ele vai morrer se fizer isso, porque é assim que esse veneno age. Lutando pra se manter acordado, Mike começa a reviver memórias ao lado de Phoebe e de momentos felizes juntas. Mas em um deles ele a vê sentada em uma mesa, quando ela era, pasmem, uma agente da CIA. O antídoto funciona, e Mike acorda, só que ele afasta a mulher questionando ela sobre como ela sabia do gás. Mike começa a vê-la como uma possível inimiga, e Phoebe conta a verdade, dizendo que ela é uma agente que foi colocada pra ser a sua guardiã, só que isso não ajuda muito. Ele só sai correndo enquanto Phoebe tenta ir até ele. Ela acaba conseguindo cercar ele no carro, e eles continuam a conversa. Phoebe tenta explicar que nem tudo entre eles foi uma mentira, mas Mike não compra a ideia e tenta expulsá-la do carro. Detalhe, eles estão no carro dela, lembra? O dele explodiu mais cedo. Phoebe tenta explicar isso pro Mike, mas um jipe militar bate na traseira do carro, e joga eles pra fora da ponte. Rindo, risada, desce do carro. Ele arrasta Phoebe pra fora. Ela até tenta reagir, mas acaba perdendo e é desacordada. Risada provoca Mike e despeja gasolina nele. Ele arrasta Phoebe pra longe do perigo. Mike tá preso e não consegue sair. Risada inicia o incêndio e acorda Phoebe pra ela assistir. Ele então leva ela até a base no estacionamento, onde ela se encontra com Andrian, que a apelidou de Síndrome de Estocolmo. Isso por ela ser uma agente que verdadeiramente se apaixonou pela pessoa que espionava. Phoebe pergunta sobre quem tá liderando a operação, e Andrian diz que ela não tem muitos direitos. Depois de ter permanecido no escuro por anos, ele confronta ela sobre Mike, dizendo que ele não passa de um rato de laboratório, em que ela jogou a carreira fora. Victoria aproveitou o momento de distração de risada quando ele foi acordar Phoebe, pra resgatar Mike, que sobreviveu. Ela conta a verdade sobre a sua origem. Victoria diz que conheceu Mike quando ele foi preso aos 18 anos, e ela recrutava jovens pra um projeto secreto da CIA. Ela conta que de todas as cobaias, ele foi o único que deu certo, mas ele tava enlouquecendo. Isso fez a operação ser cancelada e as cobaias liberadas, contanto que eles permanecessem no mesmo lugar sendo sempre vigiados por outros agentes. Eles também apagaram a sua memória e ainda devolveram fobias falsas nele, como medo de sair da cidade pra evitar que ele fugisse. A conversa dos dois é interrompida por um senhor, que diz ter reconhecido eles da televisão, e a sua denúncia chega até Andrian, que descobre que Mike ainda tá vivo. Andrian decide levar ainda mais a sério, e pede pra usar um drone militar. A pessoa que fica encarregada do controle é Pete, e ele não gosta muito da ideia sabendo que Victoria tá no alvo. Andrian diz pra acertar primeiro na casa de Mike, e Phoebe diz que ele não é estúpido o suficiente pra voltar pra lá uma hora dessas. Mas e se eu te falar que é bem ali que Mike tá? Segundo ele, porque cansou de tudo aquilo e só quer dormir. Mas Victoria diz que lá Mike seria um alvo fácil. Ele diz que se isso acontecer, tudo bem, já que se for pra ir de vala, que seja em casa. Mike coloca uma música e fuma enquanto Victoria fica em alerta. Ela diz que Phoebe sempre acreditou em Mike, e que a missão dela era só levar ele até a cidade que nunca teve a ordem de ser a sua namorada. Mesmo assim, ela permanece ali com ele por cinco anos, sem devolver informações sobre ele. A conversa é cortada pelos agentes que Andrian enviou pra verificar a casa de Mike, e ao confirmar a sua presença, ele ordena o ataque de drone. Mike luta com os agentes pesadamente armados. Victoria se esconde debaixo da cama quando um deles entra pela janela do quarto. Ela coloca a arma no urso de pelúcia e atira. O drone se aproxima da distância de disparo. Andrian começa a ordenar o ataque. Mike tá cercado atrás do balcão com um agente de fuzil que não dá abertura pra ele. O drone chega na altura da casa. Na sala de controle, Pete tá numa batalha mental entre seguir as suas ordens e tirar a vida de uma amiga, ou salvar ela e se tornar um traidor. Mike desperta, arremessa uma frigideira pro alto e atira nela, desviando a bala e acertando o agente em cheio. Assim que ele se livra dos assassinos, o drone tá na posição perfeita para o ataque. Esse vai ser o fim de Mike e Victoria. No último momento, Pete cancela a investida e começa a ter um ataque de pânico, com a certeza de que vai ser punido pelo que fez logo em seguida. Desesperado, Pete telefona pra um tal de Kruger e ele vai pra um avião. Andrian liga pra Victoria e Mike atende. Ele o chama pra encontrá-lo no estacionamento. A sua operação foi cancelada, e os únicos que restaram foram ele e Risada, que tá ali só por vingança. Ele coloca Mike pra falar com Phoebe, que diz ser ela a árvore, e Mike é o carro que ela parou, dizendo que ele deve seguir em frente e se libertar. Andrian libera todos os agentes como uma última cartada, mas ele é surpreendido por Mike, que utiliza os fogos do pedido de casamento acoplados a um jipe militar. Andrian recua pro mercado e Mike segue eles com o carro e tudo. Os fogos continuam disparando. Mike utiliza o microfone de anúncio pra dizer pra Phoebe que ele a perdoou. Ele usa suas habilidades ao máximo, eliminando os agentes utilizando qualquer coisa que encontra pelo caminho. Ele faz uma cortina de fumaça e Phoebe aproveita a distração pra pegar um clipe de papel. Andrian a ameaça, Mas ela apenas fala que o namorado rato de laboratório dela vai acabar com ele. Ela distrai Andrian tempo suficiente pra conseguir sair das algemas e o ataca. Já Mike e Risada trocam golpes. Risada enfia uma chave de fenda na mão de Mike, que responde com um martelo na sua perna. Andrian e Phoebe também trocam socos, mas como ela já tava machucada e cansada, acaba perdendo. Mesmo assim, enquanto saía, Andrian dá as costas pra xingar Phoebe e é atacado por Victoria. Mike consegue tirar a arma de Risada e o encurrala. Ao invés de ser violento, dessa vez ele pede desculpas, dizendo que não consegue se controlar por conta das coisas que fizeram com a sua cabeça. Comovido, Mike abaixa sua arma. Victoria continua enforcando Andrian, mas é interrompida por Kruger. Phoebe corre até Mike e encontra ele caído sozinho no corredor desacordado. Os dois se arrastam pra fora do mercado em destroços e são cercados por policiais. Mike decide que esse é o momento pra pedir Phoebe em casamento, e ela aceita. O casal tenta se beijar, mas os policiais atiram neles com os tasers. Pete também é preso. Já Victoria e Andrian foram levados por Kruger pra uma floresta, onde ela é acusada de interferir numa operação e causar mortes. Andrian, por outro lado, iniciou aquela operação sem autorização, acreditando que ele tava tendo uma boa iniciativa. Kruger concorda com ele e depois dá dois tiros no seu peito. Victoria implora pela sua vida e Kruger revela que foi ele quem deu a informação a ela, só que se arrepende por isso. Ela vê Mike como uma pessoa, enquanto Kruger enxerga ele só como um cachorro perigoso que precisa ser morto. Mas ela argumenta dizendo que fazer isso seria um desperdício. Mike ainda é muito valioso e poderoso. Sozinho ele foi capaz de derrotar os melhores agentes que eles tinham. Voltamos então pro interrogatório, onde o homem se refere a Mike como o agente Howell. Seis meses depois, ele e Phoebe estão nas Filipinas em um hotel de luxo. Ele se despede dela e encara pra câmera onde Victoria e Pete assistem à missão. Mike então é encurralado por criminosos, que o levam pra ser interrogado pelo seu chefe. Ele observa a sala que estão e bola um plano. A cena então muda pra perspectiva de quadrinhos, onde vemos Mike derrotando os bandidos assumindo o seu personagem. E é assim que o filme de 2015, American Nutra, Armados e Alucinados, termina. O que achou dessa história? Se você gostou, assista esse vídeo que tá aparecendo na sua tela agora, que eu tenho certeza que você também vai adorar. Te vejo lá!